Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Engordar e emagrecer rapidamente pode causar danos à saúde. Belém deve receber mais de 84 mil turistas no Sírio. O trabalho desenvolvido no centro de zoonoses, poder de compra das famílias diminui. Membro da Academia Paraense de Letras lança novo livro em Belém. E as comemorações pelo Dia da Independência. Uma entrevista sobre o tratamento de dependentes químicos. Hoje é segunda-feira, 7 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas estão obesas no mundo. No Brasil, essa é a realidade de 17% da população. Outro dado preocupante é que na tentativa de perder peso, as pessoas acabam fazendo dietas por conta própria e podem prejudicar a saúde. Dietas sem a devida orientação profissional e com prazo de validade podem causar um efeito que muitas pessoas conhecem. O efeito sanfona, que é a perda e o ganho de peso rapidamente. O efeito sanfona é quando as pessoas emagrecem e voltam a engordar. Então, isso não é muito saudável para o organismo. O ideal é que as pessoas mantenham um peso saudável para a vida toda. Isso tem acontecido muito nos dias atuais, porque as pessoas estão fazendo as ditas dietas da moda. Então, são as dietas da revista, são as dietas dos blogs. O profissional adequado e qualificado para fazer o planejamento alimentar de um indivíduo é o nutricionista. Essa variação entre engordar e emagrecer pode trazer riscos à saúde, pois compromete a imunidade. Em alguns casos, acontece a perda de cabelos e unhas. Como essas dietas são desbalanceadas nutricionalmente, elas acabam tendo deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas, deficiências de minerais, causam uma desbiose intestinal, que é uma desregulação no intestino. O intestino da gente, ele modula o nosso corpo, principalmente no ponto de vista imunológico. Então, a nossa imunidade, ela é alimentada pelo intestino. No momento que eu tenho uma desbiose, um desequilíbrio nesse intestino, eu vou estar com uma imunidade baixa. E aí, as consequências disso são enormes. Para quem quer sair da balança satisfeito, precisa manter uma alimentação saudável para a vida toda. A orientação é se alimentar de uma forma mais saudável e, se precisar de uma ajuda, procure a ajuda de um profissional qualificado, que é o nutricionista. Mas o que é uma alimentação saudável? É se alimentar várias vezes ao dia, consumir mais frutas e vegetais, diminuir a quantidade de alimentos industrializados ingeridos, diminuir as frituras. Então, dessa forma, você vai se alimentar de uma forma mais saudável e vai equilibrar a mais o seu organismo. E não faz mal aliar a uma boa alimentação a prática de atividades físicas. Mas, é claro, equilibrando tudo. Sem dúvida, né? O equilíbrio e a qualidade de vida, ela não é só alimentação. Você precisa se alimentar bem, fazer uma atividade física e equilibrar tudo na vida da gente. Trabalho em excesso faz mal, alimentação em excesso faz mal e atividade física em excesso faz mal. Então, você equilibrando tudo isso na sua vida, você, com certeza, vai ter uma vida mais saudável. E ainda falando sobre saúde, o tratamento da dependência química é sempre um desafio para o dependente e para a família. Vamos acompanhar uma entrevista com a representante do Conselho Regional de Psicologia que orienta sobre o assunto. A dependência química é um mal que prejudica não apenas o dependente, mas a família envolvida e toda a sociedade de uma forma geral. Para falar sobre a dependência e o tratamento dela, está aqui ao meu lado a Marilda Couto. Ela está representando o Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada por conversar conosco hoje, Marilda. Como o Conselho vê a questão do tratamento da dependência química? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O Conselho de Psicologia, evidentemente, tem uma compreensão até em cima desse termo dependência química, né? Mas ampliada dessa questão. Ou seja, quando eu falo dependência química, eu estou falando de uma parte de algo que pode ser ou não um problema. Mas o fato é que nós cuidamos de uma noção, de um conceito, de um sujeito, que é um usuário de álcool e outras drogas, que pode ou não estar em algum tipo de sofrimento psíquico, social, né? Uma pessoa que, em geral, ela passa por processos de preconceitos, né? Que estão aí na nossa sociedade. Então, nós entendemos, enquanto psicólogos, que nós temos que ver a complexidade da questão. Ou seja, a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, ela não é uma questão apenas de uma dependência química. Ela não está só no corpo químico. Mas ela afeta e marca o corpo desse sujeito social, desse sujeito psicológico, desse sujeito que tem toda uma vida e todo um projeto de vida. Então, nós entendemos que esse conceito tem que ser ampliado. E, logo, o tratamento, né? Que nós chamamos de cuidado, ele deve ser... Deve considerar toda essa... Tem que abranger. Essa multiplicidade de fatores que envolvem qualquer um de nós, qualquer pessoa. Então, como esse cuidado se dá para que possa abarcar toda essa demanda que exige da dependência? É justamente por isso que nós entendemos que o tratamento, como se costuma dizer, mas o cuidado em saúde mental, ele deve ser, em primeiro lugar, feito por equipes, né? Que envolvem saberes diversos. Uma equipe, portanto, interdisciplinar, né? Com médicos, com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com atores também, não é? Com artesãos. Enfim, a outra questão que é muito importante ressaltar e que o Conselho defende há muitos anos em função de abraçar a luta antimanicomial é que esse cuidado seja feito em espaços abertos, ou seja, de portas abertas. Que garanta o acesso das pessoas no ir e vir e que não rompa os laços, os vínculos que as pessoas devem ter com a sua família, como você falou há pouco, que é uma questão que envolve todos. Então, pensar num cuidado que isola o sujeito, coloca a pessoa distante dos seus vínculos sociais, na nossa compreensão, não ajuda. Pode tornar esse cuidado falho. Pode. Porque exclui, não é? É o que os manicômios faziam em outras épocas e que ainda fazem. Porque quando a gente discute essa questão do manicômio e que a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica deste país, a pregoa, é a necessidade dos espaços de cuidado, chamados substitutivos, aos espaços que fazem o confinamento, que isolam o sujeito numa instituição que nós chamamos de instituição total. Hoje, nós pensamos que o melhor cuidado deve ser feito próximo à família, próximo a todas as, vamos dizer assim, as unidades, as potências que a pessoa tem para desenvolver na inserção social. E nós temos uma rede de saúde de assistência social, que é a rede SUS, e a rede SUAS, sistemas, na verdade, que trazem pontos de atenção, como os centros de atenção psicossocial, que tem, alguns são especializados em álcool e outras drogas e outros não, mas acolhem o usuário, as unidades de acolhimento, que são todas em espaços na cidade, no município, ali pertinho da família, ali pertinho da pessoa. Agora, existe uma periodicidade para esse cuidado, para que esse cuidado seja de fato efetivo? Porque, às vezes, a gente entrevista pessoas que são usuários de drogas, que de alguma forma entraram para esse mundo e eles afirmam que tem que ser um tratamento diário, tem que ser um controle diário, tem que ser um cuidado diário para o resto da vida porque tem medo de, de repente, retomar. Existe uma periodicidade para que esse tratamento seja eficaz, que esse cuidado seja eficaz? O grande problema dessa questão é não generalizarmos. Em primeiro lugar, é bom frisar assim, nem todo mundo que usa droga precisa de cuidado. Essa é uma questão, até porque nós somos consumidores de várias drogas, inclusive do álcool, e não todos precisamos. Podemos tomar nossa cerveja, nosso vinho em alguma situação, em algum evento comemorativo, seja lá o que for. Mas no cuidado referindo-me à dependência. Isso, aquela pessoa que está com algum nível de sofrimento. Mas, ainda assim, existem níveis, intensidades de sofrimento. Então, assim, por isso que, geralmente, pensa-se nos espaços do cuidado, como os CAPES, que cada pessoa, por ter a sua singularidade, ela tem que ter um projeto diferente. Como você falou, existem pessoas que precisam de cuidados intensivos. Por isso que existem os Centros de Atenção Psicossocial do tipo 3, que é um espaço onde a pessoa fica durante o acolhimento, tem o acolhimento diurno e tem o acolhimento noturno. E existem as unidades de acolhimento, Belém, por exemplo, o município de Belém já inaugurou uma que está funcionando bem, que é onde essa pessoa pode ficar residindo numa espécie de morada, é uma morada, por um tempo que também não é fixo. Essa que é a grande questão. É que você não diga que tem que ser em nove meses ou que tem que ser em seis meses, porque as pessoas elas são diferentes. Então, isso deve ser feito com o próprio sujeito. O projeto terapêutico singular, ele é feito, construído junto com a família, junto com o usuário e o profissional da saúde. Então, na verdade, ele depende muito da evolução do sujeito, da eficácia do tratamento e desse convívio mesmo, sobre como é que está essa relação. É, depende muito do que essa pessoa demanda, não é? O que ela deseja, como é que ela está se projetando naquele momento, como ela está se vendo nesse momento, como é que ela está projetando, assim, a gente tenta fugir daquela questão de que existe uma receita pronta para todo mundo, não é? Cada pessoa tem a sua singularidade. Com certeza, uma resposta diferente. Agora, como as famílias, como as pessoas podem procurar esses lugares de referência, esses centros de referência para iniciar esse tratamento? Olha, como eu falei para você, qualquer ponto de atenção, até uma unidade básica de saúde, que você encontra na Pedreira, encontra nos Lunas, ela pode ser a porta aberta para esses centros. Os próprios centros, os CAPES, eles são porta aberta. Então, qualquer pessoa pode chegar lá. Por exemplo, aqui pertinho, nós temos, na Governador José Malcher, quase esquina da 14 de Março, nós temos lá um CAPES, álcool e outras drogas, bem pertinho da 14 de Março. Então, qualquer pessoa, não tem que ter uma referência, não tem que ter um documento de nenhum outro profissional, mas, as unidades básicas, por exemplo, as estratégias de saúde da família, até o agente comunitário de saúde, que vai bater na porta das famílias, pode ser um agente que fortaleça essa entrada nos centros de atenção psicossocial. Agora, você falava com relação a essa importância desse tratamento se dar em um espaço aberto, onde as pessoas possam interagir, possam visitar, possam sair. a família, de uma forma geral, é base importante para esse tratamento? Os amigos? Enfim, quem é importante para que haja essa evolução desse dependente em tratamento? Em geral, a família, ela traz uma força importante, porque presume-se que todas as famílias tenham uma interação, desejam isso, e tenham uma interação afetiva e que tragam positividade para esse tratamento. Em geral, é isso que a gente espera. Muitas vezes, isso não está acontecendo. Às vezes, acontece um clima tenso na família, mas que é importante que seja trabalhado, que compareça a família ao tratamento, ao acompanhamento a esse cuidado, também com a possibilidade de se refazer, de se refletir sobre as relações que estão na casa, que estão não só na casa, como você falou, tem os amigos. Acho que a grande questão que a gente tem que pensar a nível de saúde mental, porque isso é saúde mental, é que nós somos produtos dessas interações todas. Então, nós somos atravessados por tudo isso, por tudo que está à nossa volta. Até a mídia nos atravessa, com informações, às vezes, positivas, às vezes, negativas, enfim, mas somos atravessados. Então, trazer a família, trazer os amigos e todas as outras possibilidades que podem potencializar esse sujeito é fundamental. Então, eu gosto de cantar? Canta, né? Eu gosto de dançar? Dança. Todos os elementos da vida. Eu acho que essa que é a grande questão. É não fechar o tratamento em receita, em remédio, em atendimento psicológico, mas considerar todas as outras potências que a arte traz, por exemplo, né? Que as relações afetivas também podem constituir. Ok. Marilda Couto, muito obrigada por estar aqui conosco representando o Conselho Regional de Psicologia, esclarecendo as dúvidas sobre essa questão. É, eu só queria finalizar agradecendo em nome do Conselho, dizendo também que nós estamos à disposição, né? O Conselho está sempre muito presente nesses debates, estamos à disposição para outras possibilidades. Tá ok, muito obrigada, Marilda. Lembrando que toda semana nós temos entrevistas, então se você de casa quiser sugerir temas para a TV Nazaré, basta ligar para o 4006-9211. E você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp 988023444 e fazer parte da produção do Nazaré Notícias. Agora vamos falar de meio ambiente, um dos graves problemas ambientais. O desmatamento volta a crescer aqui no Pará. Os dados são da pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2014 e julho de 2015, foi emitido um alerta contra as alterações regulares na cobertura de mais de 1.530 km² no território paraense. Essa área é 81% superior à verificada um ano antes em agosto de 2013 a julho de 2014, que era de 843 km². No primeiro semestre de 2015, a área desflorestada no Pará foi a maior em comparação com os demais sete estados da região norte e o Mato Grosso. Em seguida, aparecem o próprio estado do Mato Grosso, o Amazonas, Rondônia, Acre, Maranhão, Tocantins e Roraima. E agora vamos falar sobre o Sírio de Nazaré. Segundo uma estimativa do Diese, Belém deve receber mais de 84 mil turistas no período do Sírio de Nazaré, o que pode significar uma movimentação de 30 milhões de dólares na economia local. A festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré está chegando e, de acordo com a pesquisa divulgada esta semana, cerca de 85 mil turistas são esperados para a Quadra Nazarena. São 17 anos de pesquisa com o intuito de contribuir com a história do Sírio de Nazaré. Tem uma série de números que a gente levanta desde a movimentação que é divulgada pelo Ministério do Turismo, além do crescimento ou não das atividades religiosas e da própria movimentação que nós temos no Sírio, no caso de Belém do Pará. Então, esse apanhado de informações fizeram com que ao longo desse período nós fôssemos tentando fazer indicadores e conseguimos fazê-lo. Então, para o Sírio 2015, nós estamos esperando aí aproximadamente 85 mil turistas com crescimento de aproximadamente 3% em relação ao ano passado, muito embora tenha crescimento, ele é menor do que o crescimento que nós tivemos em 2014 em relação a 2013. Naquela oportunidade nós crescemos 6%. Mesmo em período de crise comercial, os turistas deverão injetar cerca de 30 milhões de dólares na economia paraense. Se nós pegarmos períodos, considerando os períodos do ano passado, por exemplo, o dólar estava na carga de 2,20, 2,23. Então, com 30 milhões de dólares, a gente chegaria na carga de 66, 67 milhões de reais. Com a mesma quantidade de dólar, ou seja, 30 milhões de dólares para esse ano, nós estamos passando de 100 milhões de reais, que é a estimativa que a gente está trazendo aqui. De acordo com a pesquisa, cerca de 58% dos turistas são mulheres, já os homens somam 47%, e eles vêm de todas as regiões do país, mas São Paulo traz 16,7% dos visitantes, seguido do Maranhão com 15,8% e Rio de Janeiro com 14%. O outro dado interessante é a permanência desses turistas. Mais da metade dos turistas que vêm ao Sírio falaram para nós que voltam. Daí a importância de receber bem o turista. Nós temos um critério já e um grau de solidariedade, o povo do norte, o povo paraense, de receber bem as pessoas. E isso encanta o turista, principalmente o turista do Sírio, que encontra aqui toda uma receptividade e ano após ano essas pessoas vêm e voltam. Vêm e voltam. Tanto que nós temos um crescimento no número de turistas a cada ano. A pesquisa ainda revela que a permanência dos visitantes no período do Sírio aumentou, durando em média seis dias. À medida que você consegue vender melhor o estado do ponto de vista de atrativos, de locais para visitas, as pessoas vêm para o Sírio e depois ramificam ou para Santarém ou para o Marajó com conhecimento. Então é importante um trabalho cada vez maior e já existe da Secretaria de Turismo, da Secretaria Municipal também de Turismo e de outros municípios na agregação desses trabalhos com o turista. Porque se ele conhecendo cada vez mais o Pará, a permanência dele aumenta, consequentemente jogando mais divisas e investimento na economia. E você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O tempo na capital paraense ficará com sol e poucas nuvens, a mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. Em Santarém ficará parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens, a mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. Já em Salinas no Nordeste paraense o sol ficará intenso entre poucas nuvens, a mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. E vamos falar agora de um problema grave que acontece continuamente, o arrombamento de veículos. Aqui em Belém, o número desse tipo de crime é crescente. Em Belém, cenas como essas estão cada vez mais comuns. Segundo a Polícia Civil, só em maio deste ano foram registradas as 14 ocorrências só no bairro do Marco. Já na cremação são registrados de 6 a 7 furtos por mês. O aumento da criminalidade é um fator que contribui nos casos de arrombamentos de veículos. De acordo com o delegado, 80% dos casos são cometidos por moradores de rua e a grande exposição de objetos soltos dentro dos veículos é o que chama a atenção. Esse tipo de crime entrou em evidência pela quantidade de moradores de rua que existe hoje em Belém. A maioria desses crimes é praticado por morador de rua. Nunca deixar nenhum objeto dentro do seu veículo, mesmo que seja um objeto sem valor, porque aquele cidadão que vai cometer o crime não sabe se o objeto vale alguma coisa ou não, mas ele vai quebrar o veículo, vai quebrar o vidro do seu veículo, vai subtrair aquele objeto e por mais que o objeto não valha nada, o vidro já vai lhe dar um prejuízo. Então o primeiro ponto não deixar nada dentro do seu veículo. Equipamentos de segurança como alarmes e a total atenção do condutor ajudam na prevenção deste tipo de crime. É um trabalho em conjunto entre a polícia e a sociedade. A polícia combate, efetuando as prisões, fazendo as investigações e a sociedade tem que ajudar da seguinte forma. Primeiro, o alarme é fundamental. A película, a película ajuda porque ela dificulta a visibilidade para dentro do veículo. E também você não deixar o seu carro em qualquer local, em local ermo, em bairros periféricos, toda vez que você tiver que deixar, que você tome o cuidado na hora de parar para que você quando volte ao seu veículo não seja surpreendido por uma situação dessa. Segundo o delegado, a sociedade tem que trabalhar junto com os órgãos de segurança para diminuir esses e outros tipos de crimes. Às vezes, o carro não é meu, mas eu vi quem furtou, foi um mendigo que mora aqui na rua. Então, denuncie, ligue para um 8-1 que a sua identificação não vai ser reconhecida e com certeza você vai ajudar a polícia. Siga as regras que eu informei que a criminalidade desse tipo vai diminuir. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos por aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro. Mande as fotografias da Bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem o nosso orgulho em ser belemenses. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E na próxima quarta-feira mostraremos as imagens que já chegam no nosso WhatsApp. E você acompanha ainda nesta edição o trabalho desenvolvido no Centro de Zoonoses. Poder de compra das famílias diminui. Membro da Academia Aparentes de Letras lança novo livro e as comemorações pelo Dia da Independência. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do Centro de Zoonoses, que trabalha na prevenção de doenças transmitidas pelos animais. Mas muitas pessoas confundem essa função. Conheça nesta reportagem o trabalho que é desenvolvido no Centro. O Centro de Controle de Zoonoses trabalha para manter a saúde das pessoas através do controle de doenças que são transmitidas do animal para o homem e que muitas vezes podem ser fatais para os dois. Zoonoses são doenças que são transmitidas por animais vertebrados e invertebrados que são transmitidas para os seres humanos. Então, nossa função aqui é diminuir, controlar e evitar que essas doenças passem pelos animais e cheguem nas pessoas. Então, fazendo o controle das doenças ou, em alguns casos, eliminando o agente transmissor, como no caso do rato, do caracol, do morcego, nós estamos evitando que eles passem ou se tornem transmissores dessas doenças para os seres humanos. Há, no entanto, quem confunda a função do Centro de Controle de Zoonoses como espaço para deixar cães e gatos abandonados. O centro não é um canil, não é um gatil, ou seja, aqui não é um local para receber cachorros e gatos. Aqui é um local, é um centro de saúde, é um centro como qualquer outra unidade da série, mas é um centro que se preocupa com saúde. Nós não temos aqui espaço e até uma maneira, uma oportunidade de explicar para que as pessoas venham deixar ou abandonar ou pedir que a gente vá buscar um cachorro em determinada rua. A nossa função não é essa, a nossa função é controlar as doenças que os cachorros e os gatos transmitem para os seres humanos. Belém possui cerca de 104 mil cães e 50 mil gatos. Desse total de animais, 30 mil estão abandonados nas ruas. Em situações bem específicas, o Centro de Controle de Zoonoses resgata esses animais. Há casos específicos, por exemplo, cães e gatos que estão em mercados, em feiras, em escolas, em unidades de saúde, em hospitais, em instituições públicas ou em logradores públicos, muitas pessoas. Nós somos obrigados a trazer porque nós não sabemos se esse animal está ou não está com a doença. Em aqui chegando, eles passam por uma bateria de exames, o cachorro ou o gato. E se não tiver, se for confirmado que não tem nenhuma doença, ele então, ele passará a ser doado na nossa próxima feira de adoção. Nós temos feira de adoção de cães e gatos todos os meses nas principais praças de Belém. O centro também realiza o resgate de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas. Também uma das nossas linhas, além desses animais todos que eu falei, são os animais peçonhentos. Aí inclui a aranha, o escorpião, a cobra e todos os peçonhentos que tem problema de peçonho. E esse também nós participamos do controle no combate deles. Aí as pessoas, esses podem agendar, nós mandamos uma equipe pra fazer o controle. Há 30 anos, o centro faz a vacinação antirrábica. Outro serviço ofertado é a castração. No caso do cão e do gato, a principal doença que eles transmitem, a principal e a mais mortal é a raiva. A raiva praticamente não tem cura. Então, como é que nós podemos evitar que os cachorros e os gatos transmitam a raiva? Com dois motivos. Primeiro, nós temos que diminuir a população deles. Se nós conseguimos reduzir essa população bastante, vamos dizer, de 20 mil, um sonho nosso, passar para 10 mil cães e 4 mil gatos, nós estamos cortando 50% da possibilidade de um cachorro desse pegar o vírus da raiva e passar para uma pessoa ser humana. Essa é uma das medidas. E a outra medida é a vacinação em massa. Todo ano, uma vez por ano, nós vacinamos praticamente todos os cães e gatos de Belém. A castração é um serviço oferecido à população de baixa renda, pessoas que ganham até um salário mínimo. O serviço pode ser agendado pelo telefone. São realizadas cerca de 15 cirurgias por dia. A Alberson trouxe 3 gatos para fazer o procedimento. Eu vim aqui, aí, depois dos meses me ligaram, aí, deu tudo certo. E o número do Centro de Controle de Zoonoses é 3344-2350. No próximo dia 27 de setembro, haverá uma feira de adoção de animais na aldeia amazônica. De acordo com um boletim do comércio varejista sobre o primeiro semestre de 2015 divulgado na semana passada pela Fundação Amazônica de Amparo à Pesquisa do Pará, os dados constam uma diminuição no poder de compra das famílias, reduzindo também a movimentação no comércio. Ruas não tão cheias e a espera de clientes nas lojas não são cenas comuns no centro comercial de Belém. De acordo com os lojistas, o comércio está em crise. É uma explicação para tanto prejuízo no comércio paraense. O comércio varejista paraense tem sentido efeitos da crise, um aumento significativo da inflação, até o primeiro semestre já está quase muito próximo quase do dobro do ano anterior, aumento de taxa de juros, dois pontos só no primeiro semestre, aumento de vários de impostos, de preços controláveis como energia, tudo isso compromete ainda mais a parcela da renda do trabalhador. E aí você tem uma redução do consumo. Então já é esperado que o comércio por ser aquele setor que está mais próximo da população, ele sinta de forma mais forte todo esse momento de crise que é a nossa conjuntura atual no Brasil. Desde 2010, o setor do comércio varejista do Pará não registrava quedas. Porém, nos seis primeiros meses de 2015, o índice de volume de vendas caiu 1,4% em relação a 2014. O Pará, ele tem uma economia que quando estava conseguindo se manter, né, sua produção, construção, mesmo diante de vários momentos de crise. Então a gente realmente é um dos últimos seis anos, o comércio não sentia um recuo. Você tinha uma crise, ela era controlada pelo setor produtivo, principalmente o estado do Pará, do qual nós não vivíamos, assim, o impacto direto no comércio. Esse semestre, praticamente, dos seis primeiros meses, só um foi assim, foi melhor do que o ano passado. essa tendência, como eu falei, é uma tendência nacional, mas que, diante do quadro, o Pará sentiu isso pela primeira vez nos últimos anos. Segundo o boletim divulgado pela FAPESPA, a elevação dos níveis de preços e o endividamento das famílias são algumas das variáveis responsáveis pela restrição do consumo, ocasionando a crise comercial. A pesquisa mostra um conjunto de indicadores sobre inadimplência e endividamento e ela identifica um aumento de quase o dobro, saindo de 14% para 28% do endividamento das famílias, sobretudo em cartão de crédito, porque você diminui sua renda, você busca outros meios para manter padrão ou pelo menos, muitas vezes, o cartão hoje, você pode até sanar algumas dívidas e aí o cartão de crédito acaba comprometendo ainda mais a parcela, mais uma parcela da renda, que mês que vem você vai sentindo, já com comprometimento de parcelas e muitas vezes isso acaba numa inadimplência. Mesmo com esta crise, alguns municípios do estado conseguiram obter resultados positivos no que se refere à abertura de novos estabelecimentos. O boletim traz vários indicadores, entre eles abertura e fechamento de empresas. Então você tem cidades como Santarém, Marabá, Paraupebas, em que o saldo entre abertura e fechamento foi um saldo significativo, são cidades que estão conseguindo se manter, manter o seu comércio mais aquecido, todos os seus setores, são empresas de modo geral. De acordo com a pesquisadora, uma das soluções possíveis é usar as reservas financeiras. Quem tem reservas, usa suas reservas para tentar financiar menos, para tentar obter menos, se endividar menos. Por quê? Porque nós estamos com taxas altas de juros, não é legal. Quem não tem reservas, tem que frear consumo, pesquisar, fazer escolhas. Esses números são médias, então você certamente tem estabelecimentos, como é uma crise, alguns estabelecimentos lançam promoções e tudo, e sempre avaliar se esse é o momento de eu comprar, sobretudo, bens mais caros. A produção industrial no Brasil diminuiu 1,5% entre os meses de junho e julho deste ano e já acumula uma queda de 6,6%. A produção das indústrias brasileiras em julho deste ano foi 8,9% menor que a produção de julho do ano passado. Fazia seis anos que esse mês não era tão ruim para o setor da indústria. Neste ano, o Brasil acumula perdas de 6,6% na produção industrial. Nos últimos 12 meses, a queda chega a 5,5%. O recuo da produção industrial refletiu em 14 dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE. A principal influência negativa para o resultado geral foi da indústria de alimentos, em que a produção caiu 6,2%, das atividades de bebidas, que também caíram 6,2%, e dos produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, que sofreram queda de 1,7%. E agora nós vamos falar de literatura. O membro da Academia Aparência de Letras, Júlio Vitor Moura, lançou recentemente o livro intitulado Quase um Poema. A publicação conta um pouco da história do escritor e traz poemas que traduzem o cotidiano de Belém. Larissa Cristina conversou com o acadêmico sobre o novo livro. Marcos, a primeira edição do livro foi lançada durante a Feira do Livro deste ano aqui no Pará, mas já esgotou. O autor Júlio Vitor Moura já está pensando em lançar uma segunda edição do Quase um Poema. Júlio, é importante a gente mostrar para as pessoas que esse livro tem o seu diferencial por você tratar um pouquinho da sua trajetória dentro da literatura paraense e também abordar, claro, os seus poemas. Exatamente. Eu mostro aí aqueles poemas da juventude, os poemas que foram feitos durante a minha vida e os poemas de hoje. Por força da minha atividade profissional, eu comecei na literatura técnica, publicando os livros dentro do direito penal, processual penal, por exemplo. Mas hoje em dia eu já resgatei essa minha atividade inicial que foi na poesia e também no teatro e lanço agora o Quase um Poema, graças a Deus, edição esgotada e já estou partindo para contos, romances e outros gêneros da literatura. O que as pessoas vão encontrar aí dentro? Um pouquinho da história do Júlio, mas também esses poemas que mais lhe agradam? Exatamente, a minha história daqueles poemas assim muito simples lá da juventude quando estava começando e os poemas mais novos porque naquele processo lapidado poeta, aperfeiçoando a sua poesia e você vai encontrar isso. Agora, o projeto futuro já é também continuar nessa área mais literária aqui no estado do Pará. Exatamente, a exigência, o público tem pedido muito isso, e também a experiência eu acho pela idade e tudo mais já me leva a escrever essa parte, esse lado da literatura convencional. Já estou preparando um conto que a editora está me pedindo para o Natal que é a bicicleta que trata justamente desse tema do Natal e vou partir para outra edição de poemas que eu já tenho outros poemas e aí vai, mas não vou abandonar a literatura técnica também porque é muito requisitivo requisitada pelos profissionais do direito, também a minha literatura técnica. Tá certo, Júlia, agradeço pelas suas informações, a gente fica na guarda, né Marcos, quem quiser pode entrar em contato com a Academia Paraense de Letras para saber quando vai ser lançada essa próxima edição do Quase um Poema de Júlio Vitor Moura. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Como em todo o feriado prolongado, o movimento de saída de Belém foi intenso, quem tem as informações é Tamila Almeida. A movimentação de saída da capital paraense para este feriado de 7 de setembro foi grande. Muitos veículos pegaram as estradas rumos às praias e balneários localizados no interior do estado. Cerca de 392 policiais atuam em áreas de fiscalização e ações de policiamento ao longo da BR-316, principalmente no trecho que vai do Entroncamento até Benevidos. A ação Independência vai até a meia-noite desta segunda-feira. Tamila Almeida, da Paro Nazaré Notícias. Na manhã de hoje, muitas pessoas foram às ruas de Belém para acompanhar a programação civil do Dia da Pátria no desfile militar. Os corredores da Avenida Presidente Vargas estavam lotados de pessoas para acompanharem o desfile militar. Está maravilhoso. Todo ano é o segundo ano que eu assisto. Está bom. Então vale a pena o momento? Vale. Vale a pena. Muitas pessoas aproveitaram para registrar o momento e a cada apresentação as crianças ficavam encantadas. Gabriel, você está gostando do desfile? Vizinho. Até agora, o que você mais gostou de ver aqui? O barco, os soldados e os policiais. O 7 de setembro deste ano marca os 193 anos de independência do Brasil. E para marcar a data acontece o tradicional desfile aqui na Avenida Presidente Vargas, que este ano é organizado pela Marinha do Brasil. As Forças Armadas estavam presentes com um total de 3 mil militares, divididos entre o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira. Um dos destaques foi a presença do pelotão de 60 militares, das associações de veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais e de militares de Reserva da Marinha. Dona Rosemary tentou acompanhar o sobrinho, mas não conseguiu. Estou gostando demais, trouxe ele, estou muito satisfeita com tudo que eu estou vendo. Eu tenho um sobrinho, o Manito, no Exército, eu fiquei muito ansiosa para ver, mas não vi. Quem foi à Praça da República aproveitou o momento. Música E os movimentos sociais de Belém realizaram a tradicional caminhada do Grito dos Excluídos. A concentração aconteceu na Praça Santuário de Nazaré. Na manhã desta segunda-feira, um grupo de manifestantes se reuniram em frente à Praça Santuário para a realização do Grito dos Excluídos, que este ano chega à sua vigésima primeira edição. Várias entidades estavam reunidas e o objetivo principal foi chamar a atenção da sociedade para as pessoas excluídas e que vivem em condições precárias. O Grito dos Excluídos é um grito pela vida. A igreja, sempre solidária e sensível aos oprimidos, aos excluídos, ela procura ser a voz e a vez daqueles que mais sofrem na sociedade, seja as comunidades indígenas, camponesas, a juventude da periferia, as crianças, as mulheres violentadas. Então, a igreja, por fidelidade ao reino, por coerência de fé, ela deve estar onde estão as pessoas mais sofridas, mais esmagadas na sociedade, porque a igreja é servidora, é servidora do reino. Ela não pode ficar acomodada na sacristia, no status social, mas sim sair para as ruas, exatamente como fez o Cristo, que foi para as ruas da Galileia, foi ao encontro das pessoas e o Cristo sempre muito sensível e solidário aos que sofrem. O Grito dos Excluídos deste ano traz como tema a reflexão sobre o papel do país, com sete vertentes, entre elas a função do Estado e a luta pelos direitos. Esses sete eixos que compõem o Grito deste ano resumem o sentido da vida. A vida passa por vários direitos a serem defendidos e temos que defender os direitos básicos de todas as pessoas que vivem a exclusão social. isso é um dever, isso provém da nossa própria fé, é uma consequência da nossa identidade com a prática de Jesus. O momento foi de manifestação dos direitos. Esse grito é dos excluídos que é para a gente colocar para a população a nossa verdade também, dar o direito de resposta para a categoria. Após a concentração, houve uma caminhada pacífica pelas ruas da capital paraense até a Praça da República. Nós tiramos o grito dos excluídos nos movimentos atingidos por barragem como uma data nacional de lutas. Então, em todas as capitais onde existe a organização do movimento, nós estamos participando hoje. E justamente nesse sentido, também trazer os temas que estão na campanha esse ano são também temas do MAB. E por isso que a gente também vem se somar nessa luta com as demais organizações. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí